Este vídeo é um oferecimento de Fross Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz e o que falando? Estamos de volta em Green Fandango, aqui no canal, aqui no canal. Ah, e Green Fandango, aonde que nós temos que ir? Uf, caiu aonde, meu filho? Inacreditável, hein? Inacreditável, hein, Mene Calaveira? Você deve tomar cuidado por aqui, estranho. O Bacaba não é mais a cidade pacata que costumava ser. Ora, ora, parece que temos um novo veículo na cidade. Com licença, eu preciso dar uma olhada. Vai lá, minha filha. Estamos em Rubacaba. Levanta, meu querido. Para aí de ser bundão. Ali a gente pode falar com o cara, ali a gente cai. Aqui a gente sobe, vamos ver. E aí, meu querido? Tem um rango legal pra nós? Senhor Flores, estou pronto para levá-lo agora. Mene Calaveira, é você? Você não era... Mas alto? Eu estou procurando na mulher chamada Mercedes Colomar. Bem, ninguém com esse nome passou pela cidade, pode acreditar. Eu também estou procurando alguém. Por isso, observo as chegadas e partidas com muita atenção. Hum, então tá bom. Quem você está procurando? Bem, se você quer saber, é minha mulher. Soube que ela morreu pouco depois de mim e que como eu, estava atravessando a terra dos mortos a pé. Disseram que todas as almas perdidas vêm para Rubacaba. Então, vim esperar por ela. Você deve amá-la muito, Celso. Sim, é verdade. E ela está com todo o meu dinheiro. Eita! Como sabe se ela não chegou antes de você? Oh, Mene. Se ela tivesse chegado antes, certamente teria esperado por mim. Hum, só que não, né? Sabe de algum lugar para ficar aqui na cidade? Qual é a sua faixa de preço? Em torno de, no máximo, nada. Bem, então talvez seja a hora de começar a pensar em um emprego. Ah, que cara, hein? Você tem um emprego para mim aqui? O que você sabe fazer? Vendas. Bem, isso qualifica para algum cargo, mas... Temos só um esfregão. Ixi. Vou ajudá-lo a encontrar sua esposa. Como ela era? Oh, veja. Consegui isso no DDM e fiz cópias para distribuir. Ela não é demais. Deve ter sido linda com pele. Não éramos todos nós? Vim aqui para buscar aquela bengada. Vamos ver. Eu a quebrei na cabeça de uns monstros horríveis lá na floresta. Lamento, Manuel, mas preciso arrumar este lugar para abrir. Certo. Eu aviso-se em encontrar sua mulher. Ela estará perguntando por seu amado Celso. Só que não, hein, meu filho. Vamos perguntar para aquele cara, ver se ele viu a esposa do cara. Que é a única coisa que nós temos aqui. Bem, é quase tudo de fábrica, com algumas modificações aqui e ali. E esse barulho é do turbo? Fala aí, meu filho. Ele estava fazendo um chiado agudo. Um barulho irritante mesmo, sabe? E eu procurei e procurou... Era a ventoinha? Não. Era o Manny gritando lá atrás como um gato amarrado em um foguete. Essa é boa. Ei, Manuel, vamos lá. Ei, Manny, o superintendente Velasco disse que tem um lugar para a gente guardar o osso móvel. Oh, sim. Não podemos deixar essa beleza assim na neblina para enferrujar. Enferrujar? Você ouviu isso, Manny? Vocês vão ficar algum tempo em Rubacava? Estamos procurando na mulher chamada Mercedes Colomar. Não sou muito bom com nomes. Ela tinha alguma tatuagem ou sinal especial? Não que eu tenha visto. Bem, como eu disse, sou tão bom com nomes quanto você com a neblina. Talvez eu fique aqui há algum tempo. Há trabalho nesta cidade? Oh, há muito trabalho nas docas, mas é tudo do sindicato. E não posso ver você naquele sindicato. Como você anda por aqui com tanta neblina? Ah, depois de viver no caso tanto tempo quanto eu, peregrino, você sabe onde está? Pelo cheiro do mar, pelo som da sirene solitária, pelo toque frio e salgado da brisa. Uau! Manny, posso usar um tapa-olho? Ixi! Só por perguntar, o que você tem sob o tapa-olho? Pois eu sei que não é um olho. Oh, bem, quando eu era vivo, tinha um tapa-olho como este. Este aqui é só para a dor fantasma. E este globo ocular gritava como uma carpideira quando sopravam os ventos alíseos. Então resolvi tapá-lo. Ei, Manny, nós estávamos no meio de uma conversa aqui. Ei, ei, está bem. Deixa eu ver um negócio, ver se ele viu aquela mulher. Peraí. Você já viu essa mulher? Aham. Se essa é a mulher que você procura, ouça um conselho. Esqueça. Ela partiu daqui semanas atrás numa cabine aconchegante para dois. E não estava só. Como você sabe que ela partiu daqui? Não acredito. É um golpe duro, rapaz, mas é preciso enfrentar. Tome. Leia no meu diário do porto se quiser ver por escrito. Há seis semanas, numa terça-feira, duas passagens, pagamento à vista. Eu mesmo quebrei o champanhe na proa. Ei, Manny, nós estávamos no meio de uma conversa aqui. É sério. Está bem. Ouça, eu sei como você se sente, filho. Eu também já perdi alguém muito especial. Ih, mas não é comigo não, tio. Acenei para ela do cais enquanto ela se afastava do porto e nunca mais a vi. Como ela se chamava? S.S. La Mancha era seu nome. Mas não me faça falar dela. É muito difícil para mim. Beleza, vamos dar notícia para o cara lá, cara. Vamos aqui, Ivan. Ô, meu querido. Vem, vem, vem. Corre, Manny. Vai. Beleza. Tem certeza de que não posso dormir lá atrás? O espaço só dá para um. Vamos lá. Cadê o livro? Celso, sua mulher partiu há dois meses com outro homem. Está tudo aí. Ô, Manny. Haverá algo mais constante na natureza do que a traição de uma mulher. Esqueça sua mulher, Celso. Você se esqueceu da sua? Vou procurá-la. Você fica com o meu trabalho aqui. Este esfregão pelo menos não vai decepcioná-lo. A bússola pendurada no cabo também será útil. Beleza. Valeu, hein. Tá, terminamos o primeiro ano. É breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, chefe, você não vai descer? Tem um cliente procurando por você. Você sabe que eu não gosto de me misturar com clientes. Bem, mas com este você vai querer se misturar. Ela parece ser seu tipo. Bem, parece uma noite calma na velha Rubacava. Aqui no canal, beleza? É isso aí. Então, galerinha, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.